Selvagens. Furtivos. Mortais. Os leopardos são os felinos mais arredios da África. Porém, um homem e um extraordinário leopardo formaram um elo para a vida inteira. E abriram uma janela para o mundo desses misteriosos predadores. A Rainha dos Leopardos. Versão Brasileira, Bravo Studios. Esta terra pertence aos leopardos. São 170 quilômetros quadrados de mata que abrigam cerca de 20 dos mais enigmáticos grandes felinos da África. Essa dinastia de leopardos é a essência vital da reserva de caça Londolose, na África do Sul, na parte meridional do Grande Parque Nacional Kruger. Os leopardos daqui vêm sendo filmados e estudados há quase três décadas. Os detalhes de cada animal são bem conhecidos. E ao contrário da maioria, não se sentem intimidados com a presença das pessoas. Mas, existe um leopardo fêmea que mudou completamente a sua maneira de se relacionar com os humanos. E um homem que dedicou quase duas décadas de sua vida a filmá-la. John Vart, ou J.V., observa leopardos desde criança. Mas o seu relacionamento com este animal é bem diferente. Ele a chama de Manana, que significa mãe na língua xangana, e compartilha com ela uma confiança nunca vista entre os indivíduos de sua espécie. A maioria dos leopardos é agressiva e imprevisível, e ataca subitamente. Mas J.V. pode se sentar a poucos metros de Manana sem perigo. Essa extraordinária ligação surgiu graças a um encontro há mais de uma década, antes de Manana nascer. O ano era 1979. J.V. e seu guia, Elman Mirlongo, estavam seguindo os rastros de um leopardo. Eles estavam apenas começando a carreira de cinegrafistas da vida selvagem, e até aquele momento era grande a dificuldade de capturar com a câmera estes reservados felinos. Mas um dia, eles acertaram em cheio. Uma mãe leopardo e seus filhotes. Imagens como essa normalmente só duram o tempo necessário para que a mãe consiga tirar os filhotes de vista. Mas não desta vez. A mãe leopardo percebe a presença dos dois e permite que eles a observem sem preocupação. Eles a chamaram de a mãe. E J.V. tomou para si a tarefa de documentar sua vida através das câmeras. Durante os doze anos seguintes, ela permite que eles filmem todos os detalhes de sua vida. A mãe leopardo foi a primeira da sua espécie a me mostrar que era possível ter um relacionamento. Um relacionamento muito próximo com um leopardo. Ela abriu para mim as portas do mundo secreto dos leopardos. Mas certa noite, J.V. testemunhou o fim abrupto desse mundo. Um bando de leões perseguiu a mãe leopardo após uma caçada. E ela cometeu um erro que custaria sua vida. Ela arrastou a carcaça para cima de uma árvore. Mas era baixa demais. Leões são grandes demais para escalar e alcançar os ramos mais elevados. Mas esses assassinos de 150 quilos alcançam com facilidade os galhos mais baixos. Encurralada, a mãe não tinha outra opção a não ser tentar a sorte no solo. Ao amanhecer, J.V. e Elmon basculharam o território da mãe e encontraram o que temiam. A mãe leopardo, gravemente ferida, agonizando. Os ferimentos deixavam os ossos expostos. Os ferimentos deixavam os ossos expostos. A vida se esvaía de seu corpo mutilado e sua janela para o mundo dos leopardos se fechava. J.V. e Elmon tentaram seguir outros leopardos, principalmente a filha da fêmea morta, que eles batizaram de Tuguan. Mas a natureza de Tuguan estava longe de ser como a de sua mãe. Ela era temperamental, agressiva. E eles tinham que rastreá-la com extrema cautela. Então, quando eles a avistaram saindo para caçar, perceberam que era uma rara oportunidade para ir até a sua toca e descobrir se ela tinha filhotes. O que J.V. encontrou mudou completamente a sua vida. Um filhote fêmea deixa a toca. É manana, com dez dias de vida. A janela de J.V. para o mundo dos leopardos se abre mais uma vez. Como é mãe solteira, Tuguan precisa caçar. Caso contrário, ela e sua ninhada morrerão de fome. Então, nas primeiras semanas de vida, manana e seu irmão são deixados desprotegidos na toca. Leões e hienas matam os filhotes de outros predadores para eliminar concorrentes. E filhotes desprotegidos de leopardo são um alvo fácil. Mas a vegetação densa e as grandes rochas do leito do rio Tuguan protegiam a toca como um forte. Permitindo que manana e seu irmão explorassem suas habilidades em relativa segurança. Novos animais começam a despertar os instintos de caça dos filhotes. Mas é preciso um pouco mais de tempo para aprender a subir em árvores. Porém, a prática leva à perfeição. E as árvores logo se tornam seu playground preferido. E tudo o que eles encontram nas árvores se tornam suas presas. Manana aprende rapidamente que atacar presas que mordem e sibilam é mais complicado do que parece. Ela desce da árvore em busca de presas mais fáceis. À medida que os filhotes crescem, cresce também o tamanho de suas presas. Com um ano de idade, eles são capazes de caçar sozinhos antílopes adultos. Após amadurecerem, eles se tornam os senhores das copas das árvores de Londolose. A vegetação densa dos bosques é o habitat ideal para os leopardos, rica em presas de diversos tipos. Mas, junto com as presas, vem também outros grandes predadores. Manana aprende cedo na sua solitária vida adulta que capturar as presas é só o primeiro passo. Mantê-las para si é sempre uma tarefa muito mais difícil. O grito de morte do Impala se espalha, chamando a atenção das hienas para a caçada. E não há o que as impeça de conseguir uma refeição de graça. Como a mordida que pode quebrar ossos, elas são inimigos mortais dos leopardos. Manana está em grande perigo. Poucos segundos depois do ataque, hienas malhadas a cercam. Sozinha e em desvantagem numérica, ela não tem condições de lutar. As hienas, por outro lado, não têm como evitar o confronto. Uma rigorosa hierarquia rege a ordem da alimentação. Com tantas bocas, os indivíduos inferiores são mantidos afastados à força. Rapidamente, o frenesi alimentar vira um tumulto, permitindo que Manana se aproxime e roube a carcaça de volta. Dessa vez, ela a arrasta para fora de alcance, antes de as hienas se darem conta do que havia acontecido. Ela tenta se satisfazer enquanto pode. Mas as hienas são incansáveis. Um observador continua espreita e espera Manana cometer um deslize. Os leopardos inevitavelmente perdem suas presas para outros predadores. Mas quando Manana tiver sua primeira ninhada, a realidade será outra. Os predadores são ameaças mortais e constantes para os filhotes de leopardo. Aqui no Parque Nacional Kruger, eles matam um de cada dois filhotes. Mas mesmo com só quatro anos de vida, Manana prova que é uma excelente mãe. Suas tocas são praticamente invisíveis. Ela muda os filhotes de lugar frequentemente para manter os predadores confusos. Nunca fica em um mesmo lugar tempo suficiente para deixar rastros olfativos. Mas existe um inimigo do qual Manana não pode se proteger. E J.V. o conhece muito bem. Um leopardo fêmea, que chamamos de a fêmea de Sunset Bend, tinha contraído Sarna. Na época, eu achei que fosse um processo natural e que eu não deveria interferir. Eu observei e filmei sua degradação e sua morte. E filmando o seu cadáver, percebi que eu poderia tê-la salvado, mas que a deixei morrer. Quando Manana e seus filhotes pegaram o mesmo tipo de Sarna, J.V. foi forçado a tomar uma difícil decisão. A Sarna é causada por um ácaro que se alimenta da pele. Na selva, é uma sentença de morte. Mas dessa vez, J.V. não ia ficar parado vendo Manana morrer. Para tratar a Sarna, J.V. vai usar um dardo para injetar uma droga chamada Ivermectina, diretamente em Manana e sua cria. Elmon localiza Manana em um local de vegetação densa. Um dos filhotes está no chão. O outro, nos galhos mais baixos de uma árvore. Eles precisam ser rápidos. Os dardos vão doer. Manana pode achar que eles estão atacando a ela e aos filhotes. E pode reagir. O outro, nos falam para estar atacando a ela e aos filhotes. Quando o dardo acertou uma nana, foi uma das raras vezes que a vi realmente irritada. O risco valeu a pena. Três semanas depois, manana e os filhotes estavam totalmente recuperados. A intervenção de J.V. deu a manana mais 14 anos de vida. E os seus filhotes sobreviveram aos desafios e se tornaram os leopardos mais bem-sucedidos de Londolosa. Mas a ninhada seguinte de manana não tem tanta sorte. Uma nova ameaça aterroriza seu território. Leopardos machos. Machos territorialistas matam filhotes que não são seus para que as fêmeas possam ter novas ninhadas. Quando dois machos rivais invadiram a reserva Londolosa e vindo de lados opostos, eles promoveram uma verdadeira chacina ao dizimar a prole um do outro. Após perder duas ninhadas seguidas, manana tomou uma atitude para pôr fim à matança. Ela procura um dos machos e o instiga ao acasalamento. Como acontece entre gatos domésticos, protuberanças microscópicas presentes na genitália dos machos fazem do acasalamento um processo doloroso para a fêmea. Um processo que ela precisa repetir a cada 15 segundos, dia e noite, por até cinco dias seguidos. As sucessivas cópulas forçam o corpo de manana a ovular e ajudam a garantir a concepção. Quando o doloroso processo chega ao fim, ela atravessa o seu território para encontrar o outro macho e se submete novamente ao mesmo sofrimento. os. O que não dá para19 level no ar? As sucessivas modificam o seu corpo. Ao se acasalar com as sucessivas, os dois machos, Manana os faz pensar que eles serão os pais dos filhotes que nascerem. É uma estratégia extraordinária, que foi constatada somente entre alguns leopardos. E, deu certo. Três meses depois, ela dá à luz a um único filhote. Normalmente, nascem dois ou três filhotes em cada ninhada. Os leões, em alguns casos, abandonam filhotes únicos para criar ninhadas mais numerosas. Mas Manana escolhe criar seu filho único. A toca rochosa esconde muitos recessos inacessíveis e seu perímetro é protegido por densos espinheiros. Leões e hienas terão muito trabalho se quiserem alcançar o filhote. Manana o deixa a salvo escondido nas rochas e sai para caçar. Mas hoje, Manana não é a única predadora à espreita. Existe um assassino capaz de ultrapassar a barreira das rochas. E ele se aproxima, enquanto a atenção de Manana está em outro lugar. Sem sucesso na caçada, Manana volta para a toca. Ela chama suavemente por seu filhote, mas não obtém nenhuma resposta. Alguma coisa está errada. Ela leva somente um segundo para reconhecer o assassino. Uma píton africana, inchada após uma refeição que parecia ter o tamanho de um filhote. Manana arrisca a própria vida ao atacar a assassina do seu filhote. A píton foge para o meio dos espinhos. Mas Manana não desiste. Durante três horas, ela se deita em silêncio, espreitando a caverna da serpente. Por fim, sua paciência é recompensada. Ferida, a píton finalmente sai do esconderijo. Manana está pronta para o próximo assalto. Ela espera até que a cobra saia completamente da caverna. Mas a batalha não acontece. Um reflexo intrínseco força a serpente a regurgitar a refeição obtida a tanto custo. Sob estresse, pítonos regurgitam suas presas para se livrar do peso extra e fugir com rapidez. Mas Manana desistiu do ataque. Ela conseguiu o que queria. Depois que a píton regurgitou o filhote, pensei que Manana iria atrás dela e a mataria. Mas não havia desejo de vingança. Tudo o que ela queria era o filhotinho de volta. Estamos acostumados a pensar que os leopardos agem por instinto e não têm sentimentos. Isso é um grande engano. Manana carrega o corpo para longe da toca e começa a consumi-lo. Manana sabe que seu filhote morreu. Ao comer o filhote, acredito que ela estivesse realizando um ritual, uma cerimônia, dando um destino ao filhote. Foi um dos momentos mais comoventes que passei com ela. Em seguida, inacreditavelmente, durante quatro dias, ela chamou pelo filhote que sabia que já estava morto. Música 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 Como cinegrafista, é difícil simplesmente ligar a câmera e filmar a cena. E isso me corta o coração. O sofrimento de Manana é evidente. Mas perder filhotes é uma realidade que todas as mães leopardos devem enfrentar. Das oito ninhadas de Manana, somente quatro filhotes chegaram à vida adulta. Ela não pode perder muito tempo se lamentando, pois precisa garantir sua própria sobrevivência. E para tanto, ela precisa caçar. Sua posição a 15 metros do solo lhe dá uma visão privilegiada de presas em potencial. Um empala se desgarra da manada. Manana já tem o seu alvo. Agora, é tudo uma questão de agir no momento certo. Música Ela faz parecer fácil, mas esse ataque aéreo é raramente visto. As condições precisam ser perfeitas. A presa certa no lugar certo. Senso de oportunidade e precisão perfeitos. Mas isso não significa nada, até que ela tenha devorado a presa. Ela precisa retirar a carcaça do chão rapidamente. Mas nem as árvores são sempre um refúgio seguro. Na África, os leões são os maiores inimigos dos leopardos. Eles têm o triplo do tamanho. E ao contrário das hienas, conseguem subir em árvores. Música Como aconteceu com a sua avó, é uma ameaça da qual ela não pode escapar. Manana se refugia nos galhos mais altos e frágeis. E observa mais uma presa sua sendo roubada por outro predador. Reagir seria suicídio. Música Chegam mais membros do banco. Música Mais quantidade nem sempre é uma vantagem. Música Em um bando faminto, é preciso lutar por cada pedacinho de carne. Música Música Com os inimigos distraídos, Manana foge de Mancim. Ela mal tinha perdido uma oportunidade e logo lhe aparece outra. Um guepardo está caçando. Eles podem ser parecidos, mas para Manana, os guepardos são muito diferentes. Música Eles têm o mesmo peso, mas o corpo esguio e aerodinâmico dos guepardos é projetado para atingir velocidades de mais de 100 quilômetros por hora. Música Enquanto Manana, é projetada para agir com descrição e força. Este é um adversário que Manana é capaz de intimidar. Música 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 Os leopardos só brigam quando tem chance de ganhar, exceto quando se trata de uma disputa territorial. Música As fêmeas lutam até a morte pelas presas, pelo habitat e por suas tocas. Música No auge de sua forma, Manana é um adversário respeitado. Música Ela dominou o melhor território de Londolose durante a maior parte de sua vida. Mas mantê-lo significa viver lutando. Música Sempre sob o risco de sofrer graves lesões. Música A medida que Manana vai envelhecendo, os ferimentos começam a lhe pesar. Música Agora, ela é um velho leopardo de 16 anos. Manana viveu quatro anos a mais do que a média dos leopardos selvagens. E seu corpo está cedendo. Ela não consegue mais lutar pelo território. Música Só lhe resta assistir, humildemente, quando fêmeas mais jovens e saudáveis marcam e reivindicam a maior parte do seu território. Música 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 Um grito familiar lhe chama a atenção. Música Uma refeição mais do que necessária, aguarda nas proximidades. Música Viver das sobras das hienas que atormentaram a sua juventude, agora ajuda a mantê-la viva em sua velhice. Música 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 Manana está num dilema. Música Ela está segura na árvore, mas não tem saída. As hienas não terão piedade se ela ousar descer. Manana espera horas sob o sol escaldante. Música Música Até a hiena matriarca ir embora, levando os últimos restos da carcaça. Música Com as hienas satisfeitas, ela pode finalmente descer em segurança. Música Música Seis meses depois, cada dia de vida de Manana representa uma surpresa para J.V. Música Ele sai regularmente para ver se está tudo bem com ela. Música Ela está no topo das árvores e avistou alguma coisa. Ela come tudo o que encontra, por menor que seja a presa. Música Música Manana era muito rápida e muito forte. Mas agora está com quase 17 anos. Ela teve que se adaptar para capturar presas menores. Ela pegou um lagarto monitor. E ainda sobrevive. Ainda usa todos os truques para continuar viva. Música Ela já está velha e não tem muito tempo pela frente. Música J.V. se aproxima para se sentar com ela, talvez pela última vez. Música Tudo bem, garota. Música Em poucas semanas, ela vai completar 17 anos. Uma idade recorde para um leopardo selvagem, equivalente a 85 anos para seres humanos. Música Tudo bem, garota. Ele emite um som para ela, um som reconfortante, que ela usava para acalmar seus filhotes. Música Tudo bem, garota. Música Está tudo bem, garota. Música Tudo bem, garota. Música Ele não tem medo dela e nem ela dele. Música Eles ganharam a confiança um do outro. Música Poucas pessoas poderiam ficar a um corpo de distância de um leopardo selvagem. Mas J.V. sabe que seu tempo com ela está chegando ao fim. Música O dia nasce e J.V. não encontra a manana em seu território. E ele sabe que ela se foi. Quando saio pelas matas de Londolose, fico esperando encontrar a manana nas árvores. Mas sei que esse leopardo incrível já se foi. Me sinto privilegiado por tê-la acompanhado durante 17 anos. Desde o primeiro momento em que coloquei meus olhos nela, quando ainda era um filhotinho. Até o dia em que ela morreu. Música 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 Música